Os ministros do Supremo julgam no plenário virtual um recurso que discute a lei de um município mineiro que proíbe parentes de agentes públicos a terem contratos com a Prefeitura. O tema tem repercussão geral e o que for decidido valerá para casos semelhantes. Os detalhes na reportagem de Renato Rosa. A lei é do município de Francisco de Sá, Minas Gerais. A norma questionada em 2006 pelo prefeito da época proíbe parentes até o terceiro grau do prefeito, vice-prefeito, vereadores e dos servidores locais de terem contratos com o município. O Tribunal de Justiça Mineiro julgou procedente a ação. Decidiu que as restrições são inconstitucionais. Também apontou que a lei das licitações não prevê os limites impostos pela legislação municipal. O Ministério Público de Minas Gerais recorreu ao Supremo. Sustentou que o município apenas exerceu a autonomia constitucional, respeitando os princípios da moralidade, da impessoalidade e da isonomia. O caso tem repercussão geral reconhecida pela Corte. O que os ministros decidirem valerá para processos semelhantes. A relatora, ministra Carmen Lúcia, destacou que a norma respeita os princípios constitucionais, quanto à competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios para legislarem sobre licitação e contratação pública, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de serem os entes competentes no tema que respeite as regras específicas, a dizer, para além do que for norma geral. Em qualquer coisa, há de se aterem eles aos princípios constitucionais, da administração pública e as normas gerais, sendo a finalidade, no caso dos municípios, o atendimento às peculiaridades locais. O julgamento do plenário virtual termina no dia 30 deste mês.